Professor, a gente estava falando no bloco anterior sobre uma consertação, um modelo bem diferente de extensão da universidade, mas que conta com a adesão de diversos parceiros. O senhor pode contar um pouquinho para a gente como é que está esse processo de diálogo com outras universidades, instituições que vão ajudar a dar a cara no que vai ser a Universidade do Mar? Esse processo culminou principalmente com esse tripé formado pela Associação de Moradores de Paquetá, o Bahia Viva e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi exatamente a base para que a gente construísse, principalmente o Bahia Viva, também teve uma participação muito significativa nessas parcerias de outras instituições e nós também temos uma relação, temos uma rede bastante significativa com outras universidades. Então, na verdade, a ideia toda é, primeiro, a gente fez uma primeira aproximação explicando o que seria esse contexto, a forma de gestão, e aí a gente foi pegando uma série de cartas de, por exemplo, a Marinha do Brasil, nós temos as universidades, nós temos prefeituras, secretarias de governo, todas elas imbuídas em um objetivo, Bahia de Guanabara. Bahia de Guanabara é um símbolo do Estado do Rio de Janeiro, está na agenda 2030, já se falou tanto, já se jogou muito recurso lá e a eficácia das ações é muito tímida. Então, o que se quer pensar hoje é um modelo um pouco mais diferente, não é um campus da UERJ, mas sim um campus, não vai ser mais um dos campos que nós teríamos, mas sim um campus que vai servir a vários. O senhor citou também do navio oceanográfico da UERJ e também a UF tem um outro navio oceanográfico, que, tendo um cais na Ilha de Brocoio, eles poderiam aportar ali e desenvolver projetos usando o espaço da Ilha de Brocoio. O senhor pode contar um pouquinho para a gente sobre o que contém esses dois navios, a importância deles estarem circulando na Bahia de Guanabara para pesquisa, para inovação, para o que pode ser criado a partir dessa conexão, num espaço que vai estar ali no meio da Bahia de Guanabara? Bom, é fundamental. A nossa parceria com a UF, a gente está consolidando, inclusive, através de um convênio, onde vai ser permitido até o uso conjunto das embarcações, tanto o pessoal da UF embarca conosco, como nós embarcamos com ele. São dois navios que foram construídos no mesmo estaleiro. O navio da UF foi construído depois do nosso, mas já dentro de um contexto de uma flotilha que foi financiada pelo MEC. Foram quatro navios, um para a região norte, um para a região nordeste, sul-deste e outro para a região sul. E esses navios têm principalmente o foco com a formação de recursos humanos para os alunos de graduação, mas não impede que ele também atue, principalmente atue na Bahia de Guanabara. Todos esses dois navios são dotados, o da UF até já está com o nível de equipamento, de tecnologia embarcada até bem significativa, para fazer levantamentos diversos, oceanografia física, química, todos eles fundamentais, principalmente no nosso caso, que o nosso navio tem uma pegada bem costeira de trabalhar nas Bahias, seja Ilha Grande, seja Sepetiba, seja Guanabara e todo o contorno de costa, principalmente o quê? Gerando dado sistematizado, dado de qualidade para subsidiar as políticas públicas de gestão, ordenamento e de uso, e principalmente de conservação dos recursos e da biodiversidade. Então, essa parceria que a gente está, principalmente nesse caso específico do meio flutuante com a UF, a gente considera estratégica. Primeiro, pela nossa relação histórica de parceria com a UF, e segundo, que a gente vê um intercâmbio muito produtivo entre as duas instituições. Você falou também da agenda 2030, da importância de olhar a Bahia de Guanabara e dela estar no centro, no foco das discussões e da conferência que vai ocorrer agora em julho desse ano, que o fórum vem acompanhando para e passa o desenvolvimento dessa discussão. E um ponto importante também é a gente estar na década dos oceanos, que chama de novo a atenção e o foco para ações coordenadas, e principalmente de construção de governança. Essa iniciativa da Universidade do Mar vai muito nesse sentido, de reunir as instituições com enfoque no que precisa ser feito, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia dando essa base de desenvolvimento. Quais são os passos seguintes? O senhor falou das obras de infraestrutura que precisam acontecer, da consertação de instituições que já estão em curso, mas o que a gente pode prever para daqui até 2030, que vai ocorrer e que vai dar base para que a gente possa ver resultados a partir da Universidade do Mar? Eu acredito, com muitos anos que eu tenho de serviço público, que a gente caminha para uma verdadeira revolução, no bom sentido, no âmbito das ciências do mar, principalmente aqui, no entendimento dos gestores públicos sobre a importância. A década dos oceanos é uma agenda global, e, portanto, todos nós estamos inseridos. A gente tem visto, a gente tem sentido no dia a dia a importância, principalmente dos oceanos, e a questão de regulação climática, a questão de lixo, plástico, é muito comum a gente falar que daqui a não sei quantas décadas a gente vai ter mais plástico do que peixe no mar, é uma coisa que nos preocupa. E a Agenda 2030, ela, na verdade, o que é? Ela é a grande forma de o Rio de Janeiro se apresentar utilizando o seu maior símbolo, a Baía de Guanabara. Então, a gente tem, dentro disso, uma série de ações que vão ser feitas, porque são uma série de acordos e exigências de caráter mundial em que essa agenda empurra a todos. Por exemplo, agora, no dia 1º de junho, eu vou estar na conferência em Lisboa dos Oceanos, que é onde já vão ter avanços sobre esse primeiro ano da agenda. A gente teve os problemas da pandemia e etc., mas o que a gente entende dessa forma? É que há também um novo entendimento a nível de Estado, a nível de governo, sobre a relevância disso. Então, hoje, é uma questão... Nós estamos falando que essa agenda azul é uma questão... Não é só uma agenda, é uma questão de sobrevivência. E ela também tem muita influência em cima da agenda verde. Então, não dá para a gente, hoje, ter essa coisa dos oceanos com aquela visão um pouco mais romântica do que se tinha. Não, é a principal via de comunicação. Não foi à toa, só para a gente terminar aqui, que o governo do Estado, dentro de uma secretaria de desenvolvimento, energia e relações institucionais, criou o CDMAR, que é um conselho de desenvolvimento da economia do mar. Então, nós estamos inseridos como um grupo de trabalho ali, a Universidade do Mar, além de pesca, navegação, portos, turismo, uma série de outras coisas. São grandes manifestações, movimentos e formalizações que demonstram que essa questão do oceano, a questão do mar, ela passa, de fato, a incorporar a agenda, não de uma secretaria específica, como uma secretaria de ciência e tecnologia, como uma secretaria de meio ambiente, mas todas elas, entendeu? De alguma forma, tem o mar se relacionando, seja direto ou indiretamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e volgamos já, Rio em Foco, aqui, política e economia, caminhão juntos.